Homem é encontrado baleado em banheiro de disque bebidas em redenção no sul do Pará. Na noite do dia 2 de abril, foi registrado em redenção no sul do estado do Pará uma tentativa de homicídio na rua Graciliano Ramos em um disque bebidas. E a polícia militar foi acionada para verificar essa tentativa de homicídio rua Graciliano Ramos em um disque bebidas. Quando a equipe policial chegou ao local, encontrou o homem caído no banheiro do estabelecimento aparentemente baleado por arma de fogo. Imediatamente o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência SAMU 192 foi acionado para prestar socorro à vítima. As circunstâncias que levaram ao ocorrido ainda estão sendo investigadas pelas autoridades policiais que trabalham para identificar o autor ou autores do crime e esclarecer todos os detalhes dessa ocorrência. O caso está sendo investigado pela Delegacia de Polícia Civil de Redenção. O caso está sendo investigado pela Delegacia de Polícia Civil de Redenção. O caso está sendo investigado pela Delegacia de Polícia Civil de Redenção.